Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francis Silva e esse é o canal no YouTube lá na Paraíba. O canal de todo paraibano e de quem não é paraibano também, é de todo mundo, viu? Fica comigo porque nesse vídeo vamos comentar as principais notícias da semana aqui na Paraíba. Vamos falar de fake news, olha, rolou fake news nas últimas duas semanas, que pelo amor de Deus, viu? Vamos falar do decreto do governador e outros assuntos aí. Fica comigo, viu? Assiste até o final. Nesta semana começou a circular no zap zap da vida um falso calendário de vacinação aqui em João Pessoa. E nele, pessoal, por incrível que pareça, tinha datas que ia até o mês de agosto e contemplava as pessoas com idade até 18 anos. A notícia, ela é falsa, com certeza, mas o otimismo de quem escreveu esse calendário é elogiável. De uma forma bem simples para você aprender a identificar uma fake news e nunca mais ser enganado. Presta atenção. Vamos imaginar que você está na frente da sua casa tomando aquele café com biscoito creme crack. Aí quando de repente passa um desconhecido por você e te diz, olha, lá no centro tem um banco que está dando dinheiro. Está dando muito dinheiro. É só ir lá e pegar o dinheiro. Você vai acreditar? Eu acho que não. Eu acho que você primeiro vai pesquisar, vai ligar para o banco para saber se é verdade. Vai perguntar a outras pessoas para confirmar aquela informação, para depois pensar se vai ou não no banco. Não é verdade? A mesma coisa, pessoal, acontece com as fake news. Quando você receber uma mensagem no seu zap zap, antes de compartilhar, pesquisa, gente. Pesquisa. Entra no Google. Pesquisa em site da prefeitura, do governo do estado. Pesquisa nos portais de notícias. G1, Paraíba Agora, Portal Correio, Portal TT5. Tem vários sites de notícias. Pergunta a alguém da sua família, pergunta aos seus amigos, pergunta até o cachorro que tem aí na sua casa. Mas não sai compartilhando notícias sem ter certeza se é verdade. Entendeu? Ou seja, antes de compartilhar, pesquise. Entendeu? E o governo da Paraíba baixou um decreto antecipando alguns feriados para conter o avanço da Covid-19. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas nas ruas, certo? E aí eu vou ler aqui para vocês alguns tópicos desse decreto, né? Suspensão dos transportes intermunicipais. Rodoviária fechada, certo? Restaurantes e bares funcionando só com entregas. Manutenção do toque de recolher das 22 às 5 horas de manhã. Isso aí já estava, certo? Fechamento de shoppings, parques, centros esportivos, repartições públicas. E esse é alguns tópicos do novo decreto. Eu acho que a forma como o governador fala não chega até as pessoas. Porque eu observei que por mais que se tenha decreto, por mais que ele dê entrevistas, por mais que ele fale da importância da máscara, da importância de só sair se for necessário. E mesmo assim, algumas pessoas não escutam e continuam perambulando pela rua que nem alma penada, sem máscara e sem levar no bolso o pacote de álcool em gel. E é como eu já falei para vocês em outros vídeos. Se você que está me assistindo não colaborar, sinceramente não vai ter decreto municipal, estadual, federal, mundial, espacial, intergaláctico que diminua a contaminação da Covid-19 aqui na Paraíba, no Brasil e no mundo e no espaço também. Podia deixar de falar daquelas pessoas que estão com os olhos brilhando que nem estrelas, achando que vão organizar os pancadões da Covid-19 durante esse tempo do feriadão. Eu aviso a vocês, viu? Vai ter muita fiscalização, muita fiscalização mesmo. Mas o que eu peço a vocês é a consciência, consciência. Vamos dar um tempo nos pancadões, vamos ficar em casa, resguardando para proteger a sua saúde, da sua família e das pessoas que circulam ao seu redor, certo? Apesar da Petrobras anunciar, vejam, milagrosamente ela anunciou a redução do preço dos combustíveis. E anunciou duas vezes, viu? Porém, pessoal, os valores nos postos aqui de João Pessoa permanecem do mesmo jeito. Ou seja, os aumentos chegam no bolso do consumidor na velocidade da luz. Agora, quando é para diminuir o preço? Demora, 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 demora. Demora tanto que a gente até esquece. E a desculpa é, as refinarias não repassaram os reajustes para os postos de combustíveis. Esse é o famoso, pessoal, me engana, que eu gosto. E digo mais, viver no Brasil é um desafio, viu? Porque todo dia é um desafio diferente, viu? Parabéns para você que sobreviveu no Brasil até agora, viu? Você é top. E para encerrar esse vídeo, eu peço que você veja essa imagem aqui, hein? Está rolando aqui ou aqui com muita atenção. Veja. Se você só enxerga números, você tem problema, viu? Porque isso são pessoas, são famílias que perderam a vida, que perderam parentes. São famílias que estão em sofrimento por causa desse vírus da Covid-19. Portanto, pessoal, eu espero mesmo de coração que você que esteja aí me assistindo respeite esse tempo aí de decreto. A não ser que você precise trabalhar, viu? A não ser que precise trabalhar. A não ser que você precise comprar alguma coisa. A não ser que você precise ir no médico. A não ser que você precise ir na farmácia. Algo essencial. Espero que você incentive também aos seus amigos, aos seus familiares a ficar em casa se for possível, viu? Se for possível, viu? Entendeu? Ajude este paraibano a crescer no YouTube, viu? Deixa seu like, comenda no vídeo e compartilha, pessoal. Compartilha com a sua família. Compartilha com seus amigos. E ajude o canal no YouTube diretamente da Paraíba. Genuinamente Paraibano a crescer. Valeu!